Juba, Juba, Júlia, Júlia Quando na vida da gente Aparece alguém Que o coração de repente Não conhece a mais ninguém Somente esse alguém ele sente Somente esse alguém ele quer Somente esse alguém ele atende Com todo o amor que tiver E tudo fica bonito Dentro daquela paixão E o amor infinito Cresce naquela ilusão Somente a esse alguém Corresposto Somente a esse alguém sabe dar Alguém que eu fico chorando Esperando chegar Juba, 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 Júlia, Júlia Juba, Juba, Júlia, Júlia Juba, Juba, Júlia Juba, Júlia, Júlia Qualquer E tudo fica bonito, dentro daquela paixão E o amor infinito, cresce naquela ilusão Somente esse alguém corresponde, somente a esse alguém sabe dar Alguém que eu fico chorando, esperando chegar